Você sabe quanto tempo demora para um periquito estar colocando o ovo, acasalando e nascendo os filhotes? Esse é o tema de hoje. E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês quanto tempo demora para um periquito estar formando um casal, acasalando, colocando o ovo e nascendo os filhotes, beleza galera? Então se você já for gostando desse tipo de assunto, deixa o like aí no vídeo, isso ajuda bastante galera. Deixa o like aqui, é muito importante que o nosso canal está crescendo, beleza? Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e claro, se você gostar do conteúdo. E ativa o sininho, que assim você vai ficar por dentro de todo vídeo que eu postar aqui no meu canal, beleza? Então galera, como vocês podem ver, eu tenho dois casalzinhos aqui, formado recentemente na minha criação, beleza? Aqui é o primeiro casal, segundo casal e eu tenho o terceiro casal logo aqui abaixo também, galera, beleza? Então, galera, para você que está começando aí e não está sabendo muito sobre manejo, tem muitos vídeos aqui no meu canal que eu passo essas dicas, beleza? Mas chega de enrolação e vamos logo para o que interessa, beleza? Então, para você que está querendo criar aí um casalzinho de periquito, não tem costume ainda, não sabe de nada, você vai ter que ter uma gaiolinha dessa, né galera? Comprar uma gaiolinha dessa aqui, ó, criadeira para periquito, o ninho de básico, que é o ninho padrão, beleza? 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 Comprou esses dois? Aí o que você vai fazer? Você vai ter que comprar o casalzinho, vai lá no pet shop, onde você quiser estar comprando sua ave, galera, e você vai ter que comprar os dois, o macho e a fêmea. E como que eu sei que é macho? O macho é esse aqui, galera, ó, de nariz azul, beleza? Na maioria das vezes você vai estar encontrando macho de nariz azul, beleza? E galera, tem machos também que tem a narina, que é esse narizinho dele aí, ó, com a serinha meio rosa, galera. Então você tem que ficar esperto para não estar confundindo com o fêmea, beleza? Mas essa cor aí, galera, você encontra só nos lutinos e nos albinos, beleza? Então, se você não for comprar um amarelo ou um branco, você vai estar conseguindo diferenciar o macho da fêmea. A fêmea, galera, está aqui dentro do ninho, eu não vou estar conseguindo mostrar para vocês, mas eu tenho outra aqui, ó. A fêmea é essa aqui, galera, ó, que tem o narizinho meio marrom, tá vendo, ó? Meio marrom azulado. E quando ela está no período certinho para estar reproduzindo, ele fica com o marrom muito forte, galera. Igual essa madeirinha aqui, ó, fica dessa cor. E esse aqui é o machinho também, ó, narina azul, beleza? Então, galera, depois que você já sabe qual que é o macho, qual que é a fêmea, já comprou os dois, gaiola e o ninho, você vai colocar os dois juntos, vai esperar eles formarem um casalzinho aí, que não costuma demorar muito, galera, entre aí quatro a cinco dias, beleza? Já está de casal formado. E passada aí uma semana, galera, você vai observar se eles vão estar acasalando. Se o casal já acasalou, você vai ficar de olho nisso, com o máximo aí uns oito dias, uma semana, ele já vai estar acasalando. Aí sim, você pode estar contando, galera, uns cinco, seis dias, mais ou menos. Vamos pôr aí uma semana que a fêmea já vai estar colocando o seu primeiro ovinho, galera, beleza? Formou casal, acasalou, conta aí uma semana, no máximo, que a fêmea já vai estar colocando o seu primeiro ovinho. Ah, mas se passar uma semana a não botar, espera, galera, tem que ter o tempo certo da fêmea, beleza? Se ela não botou, é porque ela não está pronta ainda. Espera um tempinho que ela vai botar. Você sabe o que é o casal? Fica tranquilo que ela vai botar, beleza? Então, passou esse tempo aí, né, que você aguardou para estar botando uma semana, vamos dizer assim, ela botou o primeiro ovinho, beleza. Aí, galera, ela vai botar o segundo, o terceiro, o quarto, depende de quantos ovos a sua fêmea tem o costume de botar, beleza? Creio aí que no máximo aí uma média de 4 ovinhos ela vai estar colocando. E quando ela for chocar, galera, você vai ter que observar, se você quiser, né, contar os dias, pode estar contando aí, marcando uma folhinha, beleza? Mas aí quando já der 18 a 21 dias, já vai começar a nascer os filhotes, beleza, galera? Pode contar aí, ó, do primeiro ovo, com 18 dias, ela já vai começar a ecludir os ovinhos, beleza? Já vai começar a nascer. Aí você pode esperar mais ou menos de 18 a 21, 23 dias que vão nascer todos os filhotinhos, beleza? E quanto tempo demora para o filhotinho estar saindo do ninho, galera? Galera, se você quiser tirar um filhotinho para tratar na papinha, eu aconselho você estar tirando ele com um tempo aí de 19 a 21 dias, que já está no tamanho topo para você estar tratando, beleza, na papinha. Claro, né, galera, que se você só vai tirar, se você tiver a certeza que você vai conseguir tratar dele, beleza? Porque tem que ter muita dedicação, tem que ter horário certinho para você estar alimentando. Se você tiver escola, você trabalha e não tem um tempo certinho para estar alimentando um filhotinho, ele vai acabar morrendo, galera, beleza? Tem que estar aquecido, então tem que prestar bastante atenção. E se ele for muito novinho, galera, alguma coisa acontecer assim, dos pais rejeitarem, você tem que estar alimentando ele até seis vezes no dia, beleza, galera? Se for pequenininho, a cada hora aí você tem que estar alimentando ele. Então tem que ficar prestando atenção nesse ponto aí, beleza? Mas se você não quiser tirar do ninho, que é o recomendado, não precisa estar tirando, os pais vão tratar do filhotinho, galera, não se preocupe. Tem muita gente que vem aqui no meu canal e pergunta se quando o filhotinho já está grandinho tem que tirar do ninho porque os pais não vão tratar. Ah, não, não precisa tirar, galera, eles mesmos vão sair do ninho. Não precisa você estar tirando, beleza? Os pais vão tratar, vai dar tudo certinho. Você só vai te retirar quando você ver que os pais já estão querendo reproduzir novamente e eles vão começar batendo filhotes. Aí sim, você vai lá e separa os filhotes, porque eles estão entrando em outra postura, beleza, galera? Ó, esses cadais aqui eu fomei recentemente, então nenhum tem ovo. Coloquei esses ninhos aqui provavelmente há pouco tempo, beleza? Eles já estão entrando, então não tem nada aí dentro dos ninhos ainda, mas eu vou estar marcando direitinho. Talvez eu vou fazer um vídeo também em Deus quando o filhote nasce até ele já ficar aí grandinho. Estou pensando em fazer um vídeo assim, beleza? Mas é isso, galera, ó. Depois que formou o casal, conta aí uma semana, ela já vai começar a botar os ovos. Depois que ela botou todos os ovos, conta aí de 18 a 23 dias no máximo os filhotes já vão ter nascido, beleza? E o filhotinho pra sair do ninho, galera, pode contar aí 29 dias, um mês, os filhotinhos já vão estar querendo sair do ninho, beleza? Então, galera, ó, como vocês estão ouvindo aqui atrás, eu vou parar de falar pra vocês ouvirem, ó. Ouviram os periquitos cantando? Esses cantos, galera, vou virar aqui pra vocês verem, ó. Esses cantos de periquito ajudam muito aí pra quem está começando a reprodução, beleza? Ajuda bastante. Então, se você coloca esse canto para os seus periquitos reproduzirem, ó, ajuda muito, galera, incentiva. Vou deixar um vídeo aqui também no card ou assim, cima aqui, ó, com a capa pra vocês estar colocando os seus periquitos, beleza? Mas é um vídeo muito bom, tá com muito acesso aqui no meu canal e vai ajudar vocês, como me ajudou no começo, beleza? Então é isso, galera. Deixa o like aí se você gostou, se te ajudou em alguma forma, beleza? Se inscreve aí no canal se não for inscrito e ativa o sininho que assim você fica por dentro de todo vídeo que eu postar aqui no YouTube, beleza? Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Falou! Fique com Deus e até o próximo vídeo.